Atenção chegou a chatuba hein Atenção chegou a chatuba hein Maquina de sexo, eu transe igual animal A chatuba de misquita do bode sexo anal Moleque pleboi, banqueiro sexo anal A chatuba de misquita come a mina de geral Andamos de redra, viemos pegar mulher A chatuba de misquita do bode do Nike é Chatuba come cu e depois come xereca Anca, cabaço, é o bode descareca Atenção chegou a chatuba hein All my hopes, all my dreams Tried to move on, but I just couldn't feel my feet Let her fly into the sky The tears remain under my eyes Haven't seen since that day If I could return now, this is what I would say Wherever we go to, whatever we do It's only me, it's only you Wherever we go to, whatever we do It's only me, it's only you Vamos pulachar hein Maquina de sexo, eu transe igual animal A chatuba de misquita do bode sexo anal Moleque pleboi, banqueiro sexo anal A chatuba de misquita come a mina de geral Andamos de red, viemos pegar mulher A chatuba de misquita do bode do Nike é Chatuba come cu e depois come xereca Anca, cabaço, é o bode descareca Let her fly into the sky The tears remain under my eyes Haven't seen since that day If I could return now, this is what I would say Maquina de sexo, eu transe igual animal A chatuba de misquita do bode sexo anal Moleque pleboi, banqueiro sexo anal A chatuba de misquita come a mina de geral I will play this from the start Roll our names out on the tree Old and armed, forever's arms Old pad in a sense It melts my heart And in hand, through fields of gold I do the same, even when we get old Haven't seen her since that day If I could return now, this is what I would say Wherever we go to, whatever we do It's only me, it's only you Wherever we go to, whatever we do It's only me, it's only you Vamos pulachar, hein? Maquina de sexo, eu transe igual animal A chatuba de misquita do bode sexo anal Moleque pleboi, banqueiro sexo anal A chatuba de misquita come a mina de geral Mandamos de reda, viemos pegar mulher A chatuba de misquita do bode do naiquinha A chatuba de misquita do bode sexo anal Yeah, chatuba, come cu E depois come xereca Manca, cavato, céu, bondi descareca Tchau, tchau. Vamos culachar, hein? Máquina de certo, eu transe igual animal A chassuba de mesquita do bonde sexo anal Moleque, plebós, banqueiro sexo anal A chassuba de mesquita come a mina de geral Andamos de rede, viemos pegar mulher A chassuba de mesquita do bonde do Nike Air A chassuba come cu e depois come xereca Rã que acabar é o bonde dos careca Rã que acabar com o solo Máquina de setor Ah, que acabar é o bonde dos carasse de mesquita no